Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! Alegrias porque a luta continua. E continua também a cultura do estupro no Brasil. Haja à vista o caso Robinho dos Santos. Acompanhe! Em boa hora o Santos Futebol Clube desistiu da contratação de Robinho. Seria a apologia do estupro. A apologia do estuprador transformaria em ídolo um ícone que, condenado na Itália, em primeira instância, por estupro, por abuso sexual de uma moça bêbada. Ele e mais cinco. Segundo relatos, segundo gravações que vazaram na internet, um rapaz diz Mas eu vi você enfiar o pênis na boca da moça. Sim, mas enfiar o pênis na boca não é transar. Quer dizer, é uma cultura do estupro. Aproveitam-se de uma moça bêbada, indefesa, e fazem um estupro coletivo. E ele ainda tenta justificar. Denunciado, condenado, cancelado. Antes de ser cancelado. Não satisfeito. Robinho sai em sua própria defesa. O que é natural, a pessoa tem que se defender, está sendo atacada. Tem que limpar sua barra. Mas nós temos a cultura do estupro no Brasil. Há já vista quem se lembra da frase de Paulo Maluf, que disse Estupra, mas não mata. Ou seja, pode estuprar, mas não mata. Mas essa frase do Maluf, a gente entende. O Maluf era um dinossauro. Ele vinha do início do século XX. A sua cultura era uma cultura machista. A cultura dele é aquela cultura onde o macho tem todo o direito de servir-se da mulher e ficar por isso mesmo. Mas ele disse. Mas pior foi Marta Suplicy. Sobre a questão dos aeroportos, quando ela disse Se o estupro é inevitável, relaxa e goza. Com aquela cara de fugareiro que explodiu. Aquela cara parecendo bolo fofo de botox. E agora o Santos ia contratar o Robinho. Não fosse a reação, a rejeição da sociedade brasileira, de segmentos da sociedade brasileira. Porque houve torcedores ou pessoas, e mulheres machistas inclusive, que queriam passar pano em Robinho. E não fosse a atitude de diversas empresas ameaçando retirar o patrocínio do Santos. Porque o Santos queria passar pano e contratar Robinho. Agora vocês imaginem um estuprador em campo e a torcida gritando Vai Robinho, vai, mete o gol, mete, mete, mete. Terrível a cultura do estupro no Brasil. E a defesa que Robinho faz de si mesmo, numa ligação telefônica que vazou, é ainda mais escandalosa. Na ligação ele diz, Bebeto, eu tô em paz comigo mesmo, eu tenho certeza que Deus está preparando pra mim algo muito maior. É um papo furado de pastor evangélico pra ganhar adepto e comer o dízimo. Deus está preparando algo muito maior pra você. Quando a pessoa tem um revés na vida, o pastor diz, o pastor picareta diz, Deus está preparando algo muito maior pra você. Sim, pode ser uma trolha imensa vinda do céu. Uma trolha divina a entrar como uma naba pelo fiel adentro. Isso é papo de evangélico. Deus está preparando uma coisa maior pra mim. É de uma hipocrisia total. Quando ele enfiou o pênis na boca da moça, Deus estava preparando o quê maior pra essa moça? E aí continua. No deserto, nesses ataques, é que você se aproxima de Deus. Culpa. Fica analiticamente, culpa. Pega o inflagrante. Se não tivesse sido condenado, se não tivesse sido passado por um processo judicial, achava tudo divertido, brincadeira. Não tinha culpa. Na medida que é culpado, se apega com Deus, pra ver se esse Deus dele, que é diferente do meu Deus, diferente do Deus de misericórdia, diferente do Deus de bondade, do Deus de respeito, do Deus de dignidade, pra ver se esse Deus dele perdoa ele. Porque nessas horas, no deserto, é que a gente encontra Deus. Deserto. Quem passou deserto foi João Batista. Quem passou deserto foi Jesus, em 40 dias no deserto. Você não passou deserto nenhum. Você estava muito bem bom contratado na Itália. Resolveu tomar uma carraspana, esqueceu mulher, filhos, tudo que você aprendeu com sua mãe. Não respeitou mulher nenhuma. E partiu por um estupro coletivo. E aí, pra piorar e mostrar o seu caráter de lumpesinato, ou seja, de marginal da sociedade, que encontrou lugar abrigado no seu talento futebolístico, apela pra Bolsonaro. Tenta se comparar com Bolsonaro. Aí é que piora tudo mesmo. Diz ele, vocês viram o que fizeram com Bolsonaro na eleição? O ataque ao Bolsonaro, falando que o Bolsonaro era isso ou aquilo, como se as coisas fossem iguais. E o Bolsonaro não tem coragem de vir de público, de mentir, e de dizer, não tenho nada a ver com isso. Não, Bolsonaro vai conestar essa situação. E ele continua. Quanto mais eles batiam no Bolsonaro, mais o Bolsonaro crescia. E aí, tentando se convencer, a si próprio diz, eu estou em paz mesmo, de coração. Não estou preocupado com eles. Eles, segundo ele, é a Rede Globo. Foi a Rede Globo a responsável por acusá-lo de estupro. Ele não cometeu estupro nenhum. Ele não cometeu nenhuma violência contra a mulher. A hipocrisia desses evangelhos beira a loucura. E aí, apela para o demônio. Tudo é culpa do demônio. É o demônio. Se o filho é homossexual, é o demônio que está possuindo ele, fazendo ele ter esse tipo de orientação sexual. Se alguém comete um crime, foi o demônio que fez isso. Tudo é o demônio. É fácil culpar o demônio. Aí ele diz que quem os acusa são pessoas possuídas pelo demônio, né? A gente sabe como a TV Globo é uma emissora do demônio. Ah, a TV Globo, de repente, para eles, passou a ser emissora do demônio. E diz ele, para justificar que a emissora é uma emissora do demônio, é só ver as novelas, a programação. Sim, então Hollywood também é do demônio. Netflix também é do demônio. Tudo é do demônio. Só não é do demônio estuprar uma moça bêbada, um estupro coletivo. Nessas horas, corre e se abriga na religião. E ainda diz, eu só não quero que isso chegue para a minha esposa, para os meus filhos, que eu tenho uma esposa e filhos a zelar. E a moça albanesa não tinha uma dignidade, uma sexualidade a zelar? E ele continua, eu estou em paz, Deus vai dar a vitória. Eles tratam Deus com uma intimidade. Deus justifica qualquer coisa. Deus justifica qualquer crime. Faz merda e corre para Deus. E neste ponto, são iguais, exatamente iguais, a mesma cultura do candomblé que eles tanto perseguem. O candomblé se baseia em transgressão e perdão. Transgrediu uma norma da natureza, oferece uma comida, uma oferenda, um orixá, pedindo perdão pela transgressão cometida. No caso deles, o processo é o mesmo. Tem origem psicanalítica e tem origem primeva no candomblé. Com todo respeito ao candomblé, não estou atacando o candomblé, estou dizendo que estes evangélicos que atacam o candomblé agem exatamente como a cultura e o ritual do candomblé. Transgressão e perdão. Aí transgride, comete o crime e diz, Deus vai perdoar, Deus vai me dar a vitória. Eu peço perdão. Deus é a justiça. Deus serve para essas coisas. Na hora de cometer o estupro, na hora de fazer a violência sexual, não pensou em Deus. Aí era o demônio. E ainda diz que se cumpre o propósito de Deus na minha vida, vou meter gol neles. Meter gol. Olha que expressão fantástica. Será que quando ele estupra alguém, ou estava estuprando a moça, ele estava pensando, eu estou metendo um gol nela, vou meter gol nela. Será? Ou não? E para completar o seu caráter de estupidez e ignorância, diz, e quando eu meter o gol, eu vou gritar, globo lixo, Bolsonaro neles. ele apela para duas saídas, Deus e Bolsonaro. Ele apela para o eleitorado bolsonarista, apela para o gado, para ter a absolvição, a absolvição terrena. Falando de Bolsonaro e mostrando que é a favor de Bolsonaro, acha que vai ser absolvido. E apelando para Deus, acha que também vai ser absolvido. Do ponto de vista religioso, Deus absolve, sim. Deus dá o perdão, mas não desculpa. A culpa existe. Ele tinha consciência, tinha o livre-arbítrio para fazer o que fez. O mais engraçado é todo esse discurso hipócrita, evanjegue, que vem misturado e que apela para o demônio, que acusa a globo lixo, que diz que é igual ao Bolsonaro. Só lembrando uma coisa, a Globo, antes da eleição, jamais atacou o Bolsonaro. Então esse papo de eles atacaram o Bolsonaro e o Bolsonaro só fez crescer também é mentira. Se houve alguém que atacou, atacou, criou fake news, criou, trabalhou com o demônio, foi Bolsonaro durante o período das eleições. O que eu percebo no discurso desse rapaz é uma profunda culpa. Ele sabe que é culpado. Ele sabe que fez merda. E apela para duas autoridades para ser perdoado. uma autoridade divina de Deus, como se fosse íntimo de Deus. Outra autoridade terrena do coiso, como se fosse íntimo do coiso. A verdade é que ele perdeu o contrato do Santos. Provavelmente será contratado por qualquer outro clube, porque se até o goleiro Bruno foi contratado e merece uma chance de reerguer-se, por que não só um rapazinho jovem que cometeu uma bobagem, só cometeu um estupro coletivo? Ou não? Seja como for, fica aqui a nossa repulsa, a cultura do estupro, que vem de Maluf, vem de Marta Suplicy, vem do dia a dia, vem de mulheres machistas, vem de homens misóginos, porque quem estupra não gosta de mulher. Quem estupra provoca violência contra a mulher. Usa seu falos como forma de vingança, como forma de humilhação da mulher. não é quem estupra, não é quem gosta de mulher. Quem estupra está se vingando da mulher, está violentando a mulher. Aliás, seja mulher ou seja homem, qualquer estupro é uma violência contra o próximo. E isso a gente não pode aceitar. Como diz Casa Grande, a gente não pode aceitar qualquer sacanagem. A sociedade brasileira está doente, profundamente doente. um senador, vice-líder do governo com dinheiro enfiado no rabo. Um jogador de futebol estuprando, acusado de estupro na Itália, de estupro coletivo. Rachadinhas, fábricas de chocolate, 89 mil na conta da Michele, 7 milhões e meio da Marfrig desviados, dinheiro dos índios também desviado, para tu cuidar da saída dos índios desviados. Inquérito em Roraima em cima do senador Chico Rodrigues pelo desvio de 20 milhões de verbas. da saúde do Estado. O Brasil está doente, muito doente. E não é só da Covid. A Covid é só um sinal do tamanho da doença do Brasil. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.